E aí galera, esse aqui é o Ipega ou Ipega 9023, acabei de receber ele, vou estar fazendo um aqui, um unboxing de uma mão só, bem rápido. Vou estar testando ele, configurando, dar um detalhezinho aqui na caixa, diz aqui que era compatível com iPhone e iOS, suporta tablet também de 10 polegadas. A gente vai ver aqui, o conteúdo da embalagem. Eu fiquei por esse modelo, justamente por ser mais versátil, ele vem com o cabo aqui, USB, para carregamento. Mais versátil como né, ele suporta tablets também, ele é grande, o material dele foi bem avaliado aí nos sites internacionais. Ele tem aqui, botão R1, R2, L1, L2, dois direcionais, parece ser bem confortável, um pouquinho pesado. Mas, acopla bem em celulares e aparelhos de 5 a 10 polegadas né. Ele não vem manualzinho, ele é bluetooth, é bluetooth 3.2 se não me engano. Eu vou deixar ele carregando por um tempo para testar. E caso de dúvida né, a princípio eu vou testar ele no OnePlus 5, que é o que eu tenho. E, depois de uns dias eu vou estar apto de estar respondendo a pergunta de vocês. E, vamos ver aí se eu vou gostar ou não desse carinha aqui. Valeu pessoal, e até a próxima. E, vamos lá.